Não existia isso aqui, não existia. E eu nunca imaginei que tinha uma nascente aqui, né? Porque a gente passava sempre aqui e a gente não via, não via nada. Só terra, soterrado, e não existia. E sempre que eu passava, e ninguém nunca tinha falado, né? E a partir que o projeto veio pra aqui, aí a gente ficou sabendo que tinha recuperação de nascente. E eu fiquei pensando, o que é recuperação? O que é uma nascente? Eu não sabia o que era uma nascente. Então, quando veio participar, até eles pegaram o meu pai e vieram e disseram, não, você fica lá na nascente. E eu disse, não, eu vou ter que acompanhar isso de perto, porque é muito interessante o que é uma nascente. E eles falavam, é duas pedras jorrando água. Eu disse, não existe, cara. Não tem como. E eu tive que ver pra crer. Quando eu cheguei, que a gente fez a limpeza da nascente, que foi um processo, sabe? Do começo ao fim, tirando lama, tirando tudo. E eu fiquei, tipo, vai chegar onde? Um poço. Vai chegar onde isso? Então, a gente veio. Quando eu participei com o meu pai, com a minha família, a minha família participou. Aí a gente veio. E foi impressionante. Quando eu vi as duas pedras jorrando, saindo água, eu fiquei maravilhada. Essa é a palavra. Fiquei maravilhada. E é de grande importância, porque eu acho assim, se eu não tivesse visto, eu não acreditaria que existia uma nascente, que poderia jorrar água de duas pedras. Então, hoje, pra mim, foi uma experiência. Uma experiência maravilhosa. E pros meus amigos também. Como eu já falei a eles, eu já trouxe alguns aqui. E eles ficaram... Nossa! Como assim? Como assim tá saindo água de duas pedras? A gente, pra comprar um caminhão de água aqui, hoje é a base de 80 a 120 reais. A gente não tem condições pra isso. E com a nascente dessa, a gente não vai precisar comprar água. Porque ela sempre vai estar jorrando. Vai ser uma coisa que não vai parar. Então, a gente não vai precisar comprar água fora. Quando teve a limpeza aqui, não tinha quase ninguém. Aí eu falei, não, tá errado isso. Não pode ser assim. Então, eu e minha mãe convocamos as pessoas. Vamos lá, vamos limpar a nascente. E veio todo mundo. E as mulheres, vamos dizer, os machos mesmo. A mulher é uma mulher, Maria é macho. Pegava aqui os baldes de água, jogava. Você ficava assim, impressionante. Nem os homens faziam o que as mulheres faziam. Então, eu acho importante que também... Porque hoje em dia tem muito preconceito. Ah, a mulher não faz isso, a mulher não faz aquilo. Não, mas a mulher sim. A mulher que tá interagindo hoje mais do que o homem, na verdade. Não desmerecendo os homens. Mas hoje em dia as mulheres, elas têm mais uma independência, Digamos assim. Música